Como é que é pessoal? Aqui é o ZayPrayMantis Hoje com o zerinho a mostrar-vos o que é que nós já temos e a explicar o que é que vai ser o nosso futuro Nós não estamos parados, nós estamos... Música Boas pessoal, daqui o Tiago Para mais um update da IprayMantis Estou aqui no estúdio O projeto tem andado assim, lentes Como vocês alguns sabem Não temos dito muita coisa Mas temos feito aos pouquinhos as coisas Já tínhamos a pré-produção feita E hoje vamos encarregar das guitarras ritmo E pronto, já temos tudo controlado para vos ir dando notícias regulares Hoje, como eu disse, vamos tratar das guitarras ritmo O Sake O cabrão do Sake Há de tratar dos solos Esse cabrão é mesmo escova Filha da puta Posteriormente vou ao tratado baixo Também estou a tratar da produção e da gravação de baterias Temos também alguns convidados Como alguns vocês podem saber Por já ter visto do Sake anteriormente Para as bosses Cada um vai fazer uma música Mais ou menos cada um Se calhar assim Mais uns convidados extra talvez E pronto Vai acendo andando Felizmente Aguardem mais novidades A coisa vai andando Nos Tchau Tchau Tchau